Fala galera beleza é o seguinte vou gastar aqui 10k de Wcoin em essa box aqui ó que custa 600 Wcoin cada um na verdade eu tô interessado no TCA cara se ela vim esse Talisman of Charles Assembly aqui pra mim é o que importa e TOL né TOL eu sei que já vai vir já mas ganha uns raretics eu tava olhando aqui ó os tics aqui não são muito bom cara é isso aqui você pode pôr um item pra mais 15 mas tá uma porrada de item que não pode é tipo não pode asa soul não pode divini não pode pentagrama não pode item soft mas eu acho que isso aqui pode asa level 4 então seria interessante raretics 2 pode pôr luck mas não pode pôr na level 4 então eu acho que hoje o melhor item é é o raretics 1 isso aqui dá luck mas não pode pôr em item bom tá vendo raretics 3 você pode colocar options mas não pode pôr em soul roly não pode pôr enfim blue nem asa então você pode pôr options aí nos seus itens olha aí eu já não posso pôr na minha staff aqui é rude rude aqui pra nós aqui é bom eu pegaria aqui acho que um antonia sword se eu ganhasse esse raretics 6 raretics 7 é uma asa level 3 com luck ignora a galera tá apostando muito nesse raretics aqui porque é bem difícil ter level 4 né eu confesso que pra mim não faz diferença não eu queria uma level 4 mesmo fiz um vídeo muito maneiro hoje cara muito maneiro mesmo e uma pena não 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 ele gravou 14 minutos e travou então eu fiquei pecar nesse vídeo cara falei pros caras que eu tava pecar pros caras atrás de mim e conversei com a galera na genes aqui fui duelo com a uma summoner acho que é eloa o nome 400 e 845 44 do levo do cara ganhei dele foi bem da hora summoner bem forte também e aí minerei também consegui ganhar as blesses tava sem blesses fui lá consegui ganhar 80 e poucas blesses até minerar agora eu joguei 35 blesses aqui e tem 50 só que eu lembrei do evento vou tentar por meu 7 mais 11 né aí eu tenho umas blesses ali pra gastar mas é isso é isso sem mais delongas sem mais delongas vamos comprar aqui e ver se vem tca cara meu negócio é tca ah cara ó bless of light eu quero tca cara não quero essas coisas ali não ainda vem balde ainda os ball né cara como se a gente é a gente aqui ó ó alimentar essa cara tá complicada de zem mas fazer o que é isso nossa cara não veio tca eu não quero rarity é ttor não quero quero se queria tser mas olha é é muito caro cara pra nem vim tser olha isso eu tenho um bol pra cacete nossa cara é muita sacanagem muita sacanagem cara é complicado esse zetol ali pessoal sabe o que é complicado que eles nem sequer pode ser combinado com o tca olha nenhum cara tipo você não pode pôr o tca e o etal junto ou você coloca um outro na pra upar o pentagrama né poxa cara vamos lá abizenço seja gente boa com a gente nossa nenhum cara é muito w coin pra não vir basicamente eu tenho aqui umas sete chances aí de vir tca então teria que vir em todas aqui ó a elemental cara é uma porcaria mesmo né velho porra eu queria fazer meu sete arraca já filmava já filmava nossa olha isso cara que desânimo um cara um pra nós poder fazer pra vocês verem aqui tentando o pau sete lá é brincadeira em elemental elemental ele entra ai 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 cara desanime hein olha olha cara não vem um salvar olha isso cara não vem um meu amigo comprou 5k de w coin pegou acho que cinco ou sete tca velho bota fé nisso vocês acreditam num negócio desse e eu aqui com tudo isso com e eu aqui com tudo isso com vamos pegar um velho o.-a-feira abizen sme ama mesmo essa fila da puta mais um só e já era é é galera eu não peguei nem um tca nenhum nenhum tca velho olha isso aqui olha isso luva sem contar eu não importa que eu não quero mas os caras que compram aí por caso de raritic cara fica louco da vida de ninguém nenhum ficaria feliz se ganhasse raritic 1 da certinha a luva o armor o elmi apontes da sobra um ou seja se não falha nada 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 daria certo né velho você não tem nada aqui de tca acho que não tem não essa montanha erige de blazer of light cara eu tenho um monte guardado ainda tirar aqui do x eu posso guardar tirá também esses 3d 3d bom é é isso aí é brincadeira né velho caramba vai dizer muito pilantra cara muito 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 cara cara esse negócio aqui ó serve pra nada cara tipo você não vai perder a esp se você tiver usando ele vai perder igual cara então seja não adianta muito que eu vou fazer isso aqui é legal que eu vou poder fazer com o outro char aí organizar certinho melhor eu vou ficar até amanhã aqui guardando esse negócio aqui no meu baú e vocês aí bravo comigo assistir negócio sem graça mas é isso galera tinha uma galera perguntando pra mim se eu tinha participado desse evento que eu tinha achado eu não tinha peguei essas wcon aí que vocês acabaram de ver e tá aí o resultado para quem queria ver então se perguntar vale a pena a resposta é essa que vocês estão vendo aí ó beleza eu vou fazer um vídeo minerando agora eu consigo pegar umas beleza aí eu upo ele de volta também se eu não tiver nenhum tipo de problema beleza galera valeu até a próxima valeu até a próxima